O dia renegado, a sombra do passado, assassino do campo e azadeiro de lotimaro Minha forma corre o mundo como o prodigio do clã, no meu charingang, e quem cai avançado Manto da nuvem vermelha, sou frio que se assemelha, ou chico e sorrateiro como o instituto porra A missão é que é sucesso, sangue frio e precisão, é só jogar Mano, eu sou errado, eu nunca sei, hein, tudo sexo, foda de neném Não é o nome do time do gai, acaba com o teu sujeito, me chama de sua pai Não é o nome do gai, sabe já o ninja do ar, sendo sexo, faze trap, nem que se chama o haikai Que faz, que faz, pra ter na base do haikai, que o rena e a soma não tem feito uma vez, vai evitar Você deve chamar, porque eu sou o pilar da chama